Hello, people! O verão chegou aqui no Canadá. É banho de praia, sorvete, sol até 10 da noite, vins gelados, acampamentos, carros conversíveis e muito mais. Só que é meu primeiro verão aqui no Canadá e eu quero compartilhar tudo com vocês. E aí eu vou resumir um pouco como é que foi o mês de junho, né? O começo aí do verão, digamos assim. E o que eu posso falar sobre isso é que o clima foi muito maluco. Tiveram dias de muita chuva, de vários arco-íris, de muita tempestade e também de calorzão que chegou a 40 Celsius. Aqui nesse país que pode chegar a menos 40 e tanto, menos 50, também tem o extremo do calor. E sim, o sol se põe, mais ou menos nessa época do ano, às 22 horas. Inacreditável, né? Pra mim, às vezes, o corpo fica tão ativo que quando eu olho a hora, não parece, sabe? Que já passou da hora de jantar, que tá perto de dormir, o seu corpo meio que fica ativo por causa da claridade. Gente, é algo muito estranho. Mas que a gente se acostuma e que ama, porque aí os dias ficam tão longos que dá pra você fazer várias atividades. E aí, justamente, pensando em aproveitar mais, não só o verão, mas aproveitar a vida, Caio e eu entramos numa reeducação alimentar nesse mês de junho. E, pô, não tá sendo fácil, mas assim, vamos que vamos. A gente também tá tentando se exercitar. Pois é, Pico, e sobre isso, se exercitar, olha só os meus músculos crescendo. Não tô só tentando me exercitar, mas a gente tá tentando ficar mais ativo, no modo geral. Caio tá reaprendendo aí a andar de skate, eu tô reaprendendo a andar de patins. Pense numa aventura, esse verão promete, viu? Várias novidades por aí. Falando em novidade, nesse mês de junho, ocorreu algo muito ruim. E, possivelmente, vocês ao redor do mundo já ouviram falar que são as queimadas. No meu trabalho como professora, uma vez por dia, a gente tinha que sair com os alunos pelo menos duas horas por dia. E a gente continuou fazendo as atividades, às vezes de máscara, às vezes sem máscara, mas sempre acompanhando a qualidade do ar. E tiveram dias que a gente reduziu esse período do lado de fora, por causa exatamente da qualidade do ar. Que foi algo que começou na primeira semana de junho, mas foi até o final do mês. O céu ficou laranja, ficou algo assim, parecia um filme terror, sabe? E bem nessa época do ano, que eu percebi que é a época que as pessoas mais saem, né? Que tá tão frestinho, que todo mundo quer aproveitar o dia. Uma coisa que eu tinha percebido na Europa e que também tem aqui, é a cultura dos carros conversíveis. Olha só esse aí. Às vezes eles ficam paradões, sabe? No meio da pista e você consegue admirá-los. E pra mim é algo que continua sendo interessante, mesmo morando há mais de cinco anos fora do Brasil. Também é interessante pra você? Se sim, já deixa seu like, coloca aqui nos comentários se é ou não é, pra gente poder bater aquele papo. E também me segue pra receber mais informações, porque o que eu vou te contar em breve tem a ver com algo que também não é tão comum. Pelo menos não pra mim, que é ir ao circo. E nós fomos ao circo. Fomos ao circo do Soleil e assistimos ao espetáculo Zouca. Acho que se fala Zouca? Zouca? Esse aí que vocês estão vendo na tela. Jakuza, louco. Talvez se jakuza. Enfim, tipo. Esse aí. E era pra gente ter ido com os nossos amigos antes, só que nem deu, porque Caio teve a cirurgia e foi uma coisa atrás da outra mês passado. Mas nós conseguimos ir, foi muito legal que eles conseguiram nos dar uma segunda chance. Tchã-tchã! E falando em segunda chance, isso me lembra muito uma questão que a gente tem convivido bastante aqui, que é a questão dos imigrantes. Tchã-tchã-tchã! Quando a gente migra, eu vejo que existem vários tipos de imigrantes, né? Aqueles que dizem assim, olha, eu só quero me misturar com brasileiros no exterior. Independente pra qual país você migra, mas você vai querer somente estar na comunidade brasileira. Existem os outros que vão dizer assim, eu quero fugir da comunidade brasileira. Se eu vir um brasileiro, eu vou fingir que eu não sou brasileira. E também existe o terceiro grupo, que eu acho que é mais o que Caio se inclui, que é daqueles que gostam de andar com brasileiros, sim, mas também gostam de se inserir na cultura onde você está. Isso aconteceu na Alemanha, então a gente tem amigos brasileiros na Alemanha e também tem amigos alemães na Alemanha. Da mesma forma na Inglaterra e agora aqui no Canadá. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente quer se inserir na cultura do local, a gente, claro, traz um pouco da nossa cultura, das nossas vivências, mas a gente também quer se inserir e quer fazer aquilo que eles fazem, né? Por isso a gente começou a fazer nesse mês de junho, como vimos, eles fazendo também, os canadenses, fazendo muito piquenique. A gente tá planejando fazer acampamento ou acampar com os nossos amigos canadenses. Muito legal esse aprendizado, sabe? Esse processo que você passa de se permitir testar coisas novas e outra cultura. Não é que no Brasil a gente não tinha piquenique, mas imagina, você trabalha o dia todo e no final do seu trabalho, ainda tá claro, como eu acabei de falar, porque escurece quase 10 da noite, e você tem a oportunidade de jantar no parque, bem tranquilinha, da Silva. Não é diferente? E incluindo aí nesse pacote, a gente passou a fazer churrasco. Aqui no prédio tem uma churrasqueira que pertence ao prédio, você só precisa fazer um agendamento e levar sua carninha, levar o que você quiser e utilizar a churrasqueira, que é enorme, que acende super rápido. A gente até gravou o Reels aqui pra vocês. E assim, foi bem legal também essa experiência da gente que tá fazendo churrasco aqui. Eu amei. E, Pimbo, se vocês me falassem, 5 anos atrás, que eu iria estar indo à praia de sapato e de roupa, eu ia dizer que vocês estavam, ó, malucos, piradinhos. Mas essa sou eu, indo à praia de sapato e de roupa. E praia aqui é o lago. Todo mundo chama de praia porque não existe praia, praia com oceano aqui. Existem os grandes lados do Canadá. E aí estamos nós, no lado canadense, aproveitando aí como se fosse uma prainha, mas de roupa. E o ano escolar chegou ao final. Aqui, o ano escolar vai de setembro até junho. E eu era professora, plantou uma multisseriada de alunos de primeiro ao terceiro ano. E o ciclo chegou ao final, Pimbo. Olha, pensa no Chororô. Porque foram seis meses trabalhando com as crianças, mas a gente se apega de uma forma tão grande. Porque você fica com eles das oito da manhã às quatro da tarde. E você acaba, sabe, literalmente se apegando, criando vínculos profundos. E vê as criancinhas indo embora e eles dando cartões e presentes. É algo assim, emocionante. Mas eu sei que nós teremos um novo capítulo pela frente e em breve vou estar compartilhando mais novidades e notícias com vocês. Julho promete ser um mês ainda mais quente, cheio de aventura e notícia bombástica. Mas aí eu vou contar pra vocês em breve. Muito obrigada por ter assistido e ficado comigo até aqui. E vejo com certeza nos próximos vídeos. Um beijo e até mais. Tchau!